Mas afinal, o Palmeiras tem ou não tem Mundial? E o Palmeiras, ele vai ou não vai ser Campeão Mundial? No vídeo de hoje, a gente vai tirar esta dúvida. Dá um play! Sem pé de pano, vamos ver aí, né? Podemos ver que o rapaz, ele fez aqui um questionário, né? Será que o Palmeiras vai ser Campeão Mundial? E vai jogar a sorte, vamos dar uma olhada aí. Ele pegou, fez aqui, né? Sim ou não? Não. Marcou como não. Aí de novo, não. De novo, não. De novo, não, cara. Ô, louco. Nossa, aí não tem jeito, hein? É verdade, pé de pano. Vamos dar uma olhada aqui de novo pra ver o que vai acontecer. Meu Deus do céu, cara. De novo, ó. Primeiro ele fez aqui uma bola grande, né? E aí marcou não, né? Mas aqui beleza, né? Tá difícil. Aí ele facilitou. Não de novo, ó. Não de novo. Aí agora ele de novo. Mesmo com o não bem menor, aí deu não. Aí ele gira de novo. Cara, olha só. Olha o tamanho desse sim aqui. Mesmo assim deu não. Não. Aí ele tenta de novo no sim e cai do outro lado, pé de pano. Aí fica difícil, hein? É a mesma chance que o Lula tem de ganhar a eleição. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Tá na mesma chance que o Lula tem de ganhar a eleição. Vai ganhar as eleições o capitão Bolsonaro, que é palmeirense. Mas o Mundial, pelo menos a depender desse teste, está difícil. Mas se você quer assistir esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faz com o pé de pano disse. Muito obrigado. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço. Acabou.